Eu estou aqui com a minha ROC 5B para apresentar algumas novidades que apareceram recentemente. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu fiz uma case impressa aqui em 3D para ela. Olha como é que ficou. Ela tem essa janelinha aqui para colocar um SSD NVMe, está aqui no slot do barramento PCI Express. Para quem não sabe, esse processador aqui é a ARM, mas ele tem um controlador PCI Express 3.0x4 e que você tem acesso através desse slot aqui. E aí essa case tem essa janela para você poder retirar e colocar um SSD. Nesse caso aqui eu coloquei um NVMe. E eu gravei um vídeo aqui no canal, você não precisa mais de um cartão de memória SD para você botar pelo SSD. Você consegue botar direto pelo SSD, você não precisa mais de um cartão de memória microSD não. Eu tive que fazer algumas mudanças. Eu coloquei os dissipadores. Mas a principal coisa é que durante a colocação aqui dessa placa na case, é que eu deixei cair. E aí tem alguns botões aqui, não sei se vai dar para ver. Agora eu aproximei. Aqui, olha. Tem um botão recovery e tem um botão do boot. Esse aqui é do recovery. Esse aqui é do boot. O do boot está com cola quente. Mas foi porque como eu deixei cair a placa dentro, o botão pulou e rasgou um pad. Então eu tive que soldar esses dois jumpers aqui na placa. Um no GND e outro no TVS. Numa pontinha de um diodo TVS bem pequenininha que eu consegui soldar. E aí eu botei essa cola quente para não sair. Ficou uma coisa horrorosa, mas está funcionando. Então aqui esse aqui é o botão do power, né? Muito embora esse aqui seja o botão do power, não é necessário. Se você ligar a placa na energia, o computador já bota direto. E aí você consegue dar o soft power também pelo sistema operacional. Ou então você pode simplesmente apertar o botão que a placa também vai desligar automaticamente. Mas só para não perder o recurso, eu resolvi soldar esse botãozinho aqui para não ter... O dia que eu precisar, eu usar. Uma outra coisa que eu fiz foi colocar aqui nesse slot aqui, um conector aqui, um adaptador Wi-Fi Bluetooth. Eu não coloquei aqui a antena, mas é só por causa da case, tá? Amanhã ou depois eu pretendo conectar aqui uma anteninha e colar aqui do lado, em algum lugar aqui, tá? Mais o chip de memória DDR, né? Essa placa aqui tem 8 GB de memória DDR, tá? Mais o poderoso chip aqui, a RK3588 da Rockchip. Mas por que eu estou falando disso tudo? Eu vou fechar aqui a case. Assim como a Agon Light e com a Neo6502, eu fiz uma case aqui para essa aqui também. Só que essa case aqui não ficou... Pelo menos a tampa não ficou tão boa, tá? Vou conectar aqui. Pera aí. Tá bem firme. Essa parte aqui de cima não ficou tão boa, mas a lateral aqui, aqui embaixo também ficou muito bom. Ficou bem resistente. E tá bem firme, porque eu parafusei, né? Aqui, se você quiser cortar, amanhã ou depois eu pretendo cortar isso aqui para botar aquela hitsim que ativa. Mas tá aqui, tá? Essa aqui é a placa. Assim como agora as outras placas, né? Eu tenho uma case agora, né? Mas onde é que eu quero chegar, tá? Com esse vídeo. Tem muitas novidades a respeito desse processador aqui, o RK3588. E a primeira deles é que a Hadza, eles fizeram um rebrand, né? Eles fizeram uma revisão aqui dessa placa aqui da ROK5B. A Hadza lançou uma revisão da placa. O meu modelo tá com memória DDR4, mas com essa revisão já tá com DDR5. E ao invés de precisar de um módulo externo, Wi-Fi e Bluetooth, ele já vem com o módulo integrado já na placa. E os slots M2, um era usado para o Wi-Fi e Bluetooth e o outro era para o NVMe. E o outro ficava embaixo para NVMe ou para qualquer outro tipo de adaptador. Adaptador para a placa de vídeo, né? Para usar um riser. Agora você tem dois slots mesmo na parte de baixo. Então você pode conectar dois NVMe, por exemplo. Então um NVMe, uma placa de vídeo. Ou então qualquer outro dispositivo PCI Express. Bom, aqui são algumas listagens. Como eu falei, agora a gente tem o Wi-Fi 6 e o Bluetooth já diretamente na placa. Já com antena. Na minha placa eu já não tinha isso. Aqui como eu falei, são dois slots M2, tá? Para NVMe. PCI Express X2. E agora você tem mais memória, tá? Antigamente, na revisão a gente tinha 4, 8 e 16 GB, né? A minha placa é de 8 GB. Mas agora você tem 24 e 32 GB DDR5. Esse LP aqui é de low power, né? É de baixa potência, tá? E na minha revisão era DDR4. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é um problema crônico que tem nas ROC 5B. Que é o controlador de power delivery. Ou USB tipo C, PD. Não dá tempo, tá? A negociação de distribuição de energia pelo USB tipo C, ele é feito pelo kernel, tá? E o que que acontece? No kernel Linux da ROC 5B, da placa da ROC 5B, não dá tempo, dependendo do dispositivo que você usa para botar, para o driver do sistema operacional fazer essa negociação, tá? De distribuição de energia. E tem um problema... Essa placa da ROC 5B normal, ela tem um problema crônico. Porque se você usar um carregador USB tipo C, power delivery, ela fica botando em loop. Porque não dá tempo de fazer essa negociação. A energia corta. Só que a energia volta, porque a placa desliga. Aí só que como tá ligada na energia, ela liga de novo. Só que não dá tempo de negociar e fica nesse loop infinito. Aí agora o pessoal corrigiu isso, tá? Então você pode conectar uma fonte USB tipo C, tá? O que eu fiz, na verdade, foi pegar uma fonte de 12 volts, tá? Sem power delivery. E colocar num USB tipo C para conectar na energia, né? Então eu consigo usar uma fonte burra. A gente chama de dumbbell, né? Para fazer o... Para poder alimentar a placa, tá? Que é o que eu vinha fazendo. Mas a ROC 5B Plus, você já pode usar uma fonte USB power delivery. Isso é interessante. Isso aqui é interessante. Eu particularmente... Todos os processadores da ROC Chip, eles... Diferentes, por exemplo, dos processadores da Unlogic. Que eles vêm com uma NAND ali. E a dependendo do que você fizer na NAND, você pode brilhar a placa. Nos processadores da ROC Chip, naturalmente, o processador vai botar pela memória flash SPI. Tá? Que é justamente um vídeo que eu tenho aqui no canal. Que é esse vídeo aqui. Tá? Ensinando como é que faz para gravar a memória flash SPI pelo cartão SD, tá? Você grava uma memoriazinha. Grava uma imagenzinha no cartão micro SD. A placa buta pelo SD. A placa buta pelo SD. Pelo sistema operacional que botou pelo SD. Você pega a imagem do... A nova imagem que você quer gravar na memória flash SPI. E você grava pela própria placa. Sem precisar de soldar ou usar qualquer adaptador para isso. Mas aqui você, pelo menos, você tem essa... Essa opção, né? De você... Ah, não quero... Não quero botar pela SPI. E aí você pode ter um jumper aqui que você desabilita, né? E há cerca de mais ou menos um ano, um pouco mais do que isso, eu comprei essa placa que chegou na minha residência, tá? Eu... Quando ela foi lançada, eu comprei ela na pré-venda com um cupom de desconto. Com o frete, deu mais ou menos uns 120, 130 dólares, tá? Até a minha casa. E desde então, eu falei que o grande desafio dessa placa, na verdade, é ter o kernel. O kernel Linux. Na época, o pessoal lá da Hatsa e da RockShip, eles fizeram um kernel Linux, tá? Para esse processador, para essa placa. Só que é baseado no fork muito antigo, tá? Muito antigo. E o desafio era justamente o kernel Mainline. Bom, e sobre a situação do kernel, a gente tem aqui algumas imagens aqui de algumas distribuições Linux, aqui baseadas para o nosso RockSyncub. A gente tem esse Twister OS. Eu nem sabia que tinha imagem de Arch Linux para o RockSyncub, tá? Eu vou até, quando tiver a oportunidade aí, fazer uma experiência aí com a placa. Mas a gente tem outras distribuições, tá? A Arbia. Eu nem sabia que o Windows também tinha, Batocera. Muito legal. Estou bem satisfeito de saber que tem essa variedade aqui de opções. Mas o mais importante mesmo é o Arbia, tá? Porque o mais importante do Arbia é que a comunidade do Arbia é muito ativa. É a única comunidade que efetivamente pega, mexe nas coisas e propõe melhorias. E aí eles pegam e fazem imagens baseadas em Debian e baseadas em distribuições Ubuntu. Então, eu considero isso aqui a mais importante das distribuições aqui para essa placa, tá? Assim como para muitas outras placas, como eu costumo apresentar aqui no canal, tá? O restante são variantes aqui do que o pessoal pega uma imagem, aí tira algumas coisas, coloca as outras e redistribui. Como sendo um sistema diferente, tá? Mas o Arbia não, tá? Então, eu considero isso aqui a melhor distribuição aqui para essa placa. Inclusive, encorajo o comento aqui para a comunidade, que é uma comunidade bem ativa. Mas sem mais delongas, eu estou aqui na página aqui da Arbia, tá? Para a ROC 5B. E aí, a gente tem... Eu falei sobre a situação do kernel, né? E a gente tem o suporte estável para a imagem do kernel 6.1, tá? Já não é mais aquela imagem da ROC 6B, tá? Aquele kernel bem capado, bem antigo da ROC 6B, tá? Já é um kernel mainland, só que é um kernel ainda antigo. Só para a gente ter uma noção, mais ou menos aqui, hoje estamos no dia 31 de julho. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 31 de julho de 2024. A gente está no kernel 6.10. Por enquanto, a gente está na versão estável do kernel mainland, 6.1 para ROC 5B, tá? Mas para quem quiser, tem imagens mínimas, né? Só a CLI. Mas tem as imagens de Bleeding Edge, que aqui nós temos kernels mais recentes, né? A gente tem o 6.8 e a gente tem o 6.10. Só que aqui no Bleeding Edge, a gente não tem garantia de estabilidade, tá? Então, é bem provável que, dependendo do que você fizer aqui na placa, às vezes o kernel para do nada, né? Então, a depender do recurso que você estiver utilizando, você não tem ou isso ou você não tem o suporte completo. Então, por exemplo, você quer usar um determinado periférico que o processador dispõe, ou então você não tem acesso a um determinado periférico, por exemplo, né? Então, isso acontece, tá? Então, por isso que eu acabo recomendando a imagem estável. A não ser que tenha algum dispositivo, algum driver, por exemplo, que tenha alguma melhoria, por exemplo, no agendador, ou alguma coisa que justifique você querer usar um kernel mais recente, né? Mas, exceto esses casos, acaba sendo mais vantajoso a gente usar a imagem estável, tá? Aqui, nessa imagem aqui em particular, a gente já tem, sem precisar compilar, tá? A gente já tem o suporte já para VPU e para GPU malho, tá? Então, o vídeo é processado via hardware, né? Sem atividade de software, né? Do processador, tá? Isso aqui é importante porque fica bem ruim a experiência. E agora você tem um driver, tá? Open source, que você pode acessar a NPU, tá? Através do kernel Linux, para você fazer diversos procedimentos, por exemplo, que você precisa de aceleração de hardware, né? Então, se você quiser, por exemplo, processar uma rede neural com velocidade, você pode usar a NPU integrada do chip usando o kernel Linux. Então, isso é muito bacana, tá? Isso só é possível porque está sendo colocado no kernel mainland. Por isso que eu falo que o grande desafio da placa é ter o seu kernel mainland, e não um fork antigo. Então, além da ROC 5B, a gente tem aqui mais alguns detalhes da placa. Além disso, a gente tem a ROC 5 TX, tá? Com o mesmo processador, tem o mesmo processador, né? Com o NPU, porque isso é tudo colocado aqui, né? Dentro desse SOC aqui. SOC é System on Chip. Mas a gente tem outros periféricos, tá? Aqui dá para ter mais ou menos uma noção. Ele tem duas revisões. Ah, revisão 1.11 e 1.2. Eu vou colocar aqui na 1.2, que é mais recente. Ó, jumpers aqui. Ó. 4 USBs 3.0. E aqui tem todas as interfaces. Alimentação é por conector ATX. É Bluetooth. Aqui você pode colocar NVMe. Aqui mais um NVMe. SPDIF. A entrada HDMI aqui, que na ROC 5B ela é mini. Na verdade, ela não é nem mini. Na ROC 5B é micro HDMI. E essa placa, o chip, ele tem uma entrada HDMI para receber vídeo. Aqui é... Já virou HDMI normal, né? Nessa revisão aqui de placa aqui da ITX. E além disso... Além disso, além dessa placa aqui... Além dessa revisão ROC 5B Plus... Você também tem a Orange Pi 5 Max. Na verdade, a Orange Pi, ela já tinha feito já uma Orange Pi 5. Só que era o RK3588S. Que é uma revisão que... Eu acho que vem com o controlador PCI Express capado. Eu não me lembro. É... Mas essa placa aqui, que a Orange Pi acabou de lançar. Aqui em 1º de agosto de 2024. Ela vem com o mesmo chip da ROC 5B. Que tem o controlador PCI Express 3.0. Tá? É... De 4X. Tá? De 4LAN. Que eu acho que a gente consegue ver aqui. Aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó. PCI Express 3.0X4. Tá? Ele coloca para SSD NVMe. Mas você pode usar um adaptador. Um riser. Para você colocar outros dispositivos PCI Express. Tá? Porque o importante é o protocolo de comunicação. E não necessariamente o formato do conector. Mas o formato do conector é M.2 2280. Mais uma vez, já falei que é LPDDR5. Aqui. Aqui você tem detalhes da placa. Aqui, ó. Aqui você tem, assim como na ROC 5B, você tem... Aqui você tem a opção de 4, 8, 16 GB. Tá? Tem conector de fã. Que eu recomendo com empenho. Porque esse é um chip muito poderoso. Aqui você tem aquele slot para conectar o SSD. E aqui são os preços, tá? Que estão ali oferecidos... Estão sendo oferecidos ali na loja da Orange Pine, ali na AliExpress. Tá? Mas essencialmente é o mesmo chip, tá? E esse chip aqui, ele é um chip muito poderoso. O desafio dele, na verdade, é a questão do driver. O desafio dele, na verdade, é a questão do kernel. Que já está sendo solucionado. Então, é basicamente isso, tá? Só queria pontuar essas novidades, tá? Terminando o vídeo aqui com essa placa aqui da Orange Pine. Mais produtos aqui da HATSA, né? A ROC 5TX. E essa revisão aqui da ROC 5B+. Que a gente tem dois slots agora NVMe, né? Dois slots M2, na verdade. Você pode colocar outros dispositivos. O barramento é PCI Express. Eu só queria lembrar que, apesar de você ter dois slots, na ROC 5B original, a gente tinha PCI Express 3.0x4. Em um slot só. Na ROC 5B+, a gente tem dois PCs Express 4.0, 3.0. Só aqui divididos. Dois X para um conector, dois X para o outro. Então, essa é uma outra coisa também importante. Porém, a gente tem... E a questão também do Power Delivery, tá? Que é um problema bem crônico aqui. Eu vivo. E que eu tive que solucionar usando uma fonte burra mesmo. Mas a gente tem cada vez mais placas aqui. Com esse processador sendo distribuídos aqui para... Para a comunidade, tá? E é um processador que eu considero muito bom. Só precisa resolver realmente a questão do kernel Linux.